Quem tá vindo e fazer festa, cumprirá a sua mão, grito! Amigos, eu estou voltando pra mulher amada Por isso resolvi sair na madrugada Somente pra me despedir de vocês Amigos, eu vou voltar pra ela e mudar minha sorte Pensei que no amor eu fosse bem mais forte Mas a solidão me derrubou de vez E esta é a última noitada, meus caros amigos Eu agradeço por estarem comigo Nesta minha despedida E eu pago mais uma rodada aqui nesta mesa Pra gente brindar com bastante cerveja O dia a dia da minha vida Eu tô voltando pra ela Deixei de ser vida torta Daqui a pouco eu vou pegar a estrada A mulher amada me chamou de volta Eu tô voltando pra ela Eu já paguei meu castigo Adeus, amigos, que eu estou voltando A mulher que eu amo E a ficar comigo Cadê aquela forminha da mão que eu fiz a chão? Eu brilho a chão com você E esta é a última noitada, meus caros amigos Eu agradeço por estarem comigo Nesta minha despedida E eu pago mais uma rodada aqui nesta mesa Pra gente brindar com bastante cerveja O dia a dia da minha vida O dia a dia da minha vida Eu tô voltando pra ela Deixei de ser vida torta Daqui a pouco eu vou pegar a estrada A mulher amada me chamou de volta Eu tô voltando pra ela Eu já paguei meu castigo Adeus, amigos, que eu estou voltando A mulher que eu amo Quer ficar comigo Eu tô voltando pra ela Deixei de ser vida torta Daqui a pouco eu vou pegar a estrada A mulher amada me chamou de volta Eu tô voltando pra ela Eu já paguei meu castigo Adeus, amigos, que eu estou voltando A mulher que eu amo Quer ficar comigo Adeus, amigos, que eu estou voltando A mulher que eu amo Quer ficar comigo Eu tô voltando pra ela A mulher que eu amo Eu sou o amor 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 As vezes tenho medo De tentar te esquecer Vocês! E viver de novo tudo aquilo Que um dia a gente viveu Eu ainda sonho com esse amor que se perdeu Mas esse orgulho bobo é mais forte E não vou te procurar Preciso te esquecer E desse sonho a contar Volto pra casa é madrugada E você não está A cama vacia as suas coisas No mesmo lugar O vento sopra meu rosto E traz seu cheiro Pra me enlouquecer Preciso tirar você de mim E te esquecer As vezes tenho medo De tentar te esquecer Bate uma vontade muito forte De te ver E viver de novo tudo aquilo Que um dia a gente viveu Eu ainda sonho com esse amor Que se perdeu Mas esse orgulho bobo é mais forte E não vou te procurar Preciso te esquecer E desse sonho a contar Volto pra casa é madrugada E você não está A cama vacia as suas coisas No mesmo lugar No mesmo lugar O vento sopra meu rosto E traz seu cheiro Pra me enlouquecer Preciso tirar você de mim E te esquecer Volto pra me enlouquecer Volto pra casa é madrugada Volto pra casa é madrugada E você não está A cama vacia as suas coisas No mesmo lugar O vento sopra meu rosto E traz seu cheiro Pra me enlouquecer Preciso tirar você de mim E te esquecer Joga a mãozinha Chuva cai Agora A gente não quer ir embora Chuva cai Feito perto A gente for Pra molhar o nosso Tira o pé do chão Vamos lá Dois corpos molhados Dançando na chuva No meio da rua Paixão no olhar Enquanto a chuva cai Só aumenta a vontade Da gente se amar Busquei em seus beijos Molhados desejos Que fazem a gente dançar Sem parar Me pega em seus braços No meio da rua Dançando 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 Chuva cai Agora A gente não quer ir embora Chuva cai Vem do pé pra lá de flor Pra molhar o nosso amor Chuva cai Agora Agora A gente não quer ir embora Chuva cai Feito perto Dois corpos molhados Dançando na chuva No meio da rua No meio da rua Paixão no olhar Enquanto a chuva cai Só aumenta a vontade Da gente se amar Busquei em seus beijos Busquei em seus beijos Molhados desejos Que fazem a gente dançar Sem parar Me pega em seus braços No meio da rua Dançando Dançando Vem do pé pra lá de flor Pra molhar o nosso amor Chuva cai Agora A gente não quer ir embora Chuva cai Vem do pé pra lá de flor Pra molhar o nosso amor Chuva cai Agora A gente não quer ir embora Chuva cai Vem do pé pra lá de flor Pra molhar o nosso amor Chuva cai Agora A gente não quer ir embora Chuva cai Vem do pé pra lá de flor Pra molhar o nosso amor Chuva cai Tem uma pergunta Que paira no ar Que a galera chega pra mim Pergunta assim Alessandro Na tua opinião O que faz uma mulher Na vida de um homem? Aí eu respondo assim Olha Eu não tenho muita experiência No assunto Certo? Agora Pelo que as pessoas comentam Por aí É que a mulher Trata o homem Até vou chegar mais pertinho De você pra falar É que a mulher Ela trata o homem Conforme o homem Trata a mulher Certo? Atenção homens Presta atenção Se o homem Tratar bem a mulher A mulher vai tratar bem o homem Vai dar carinho Vai dar beijinho Agora Se o homem inventar Dedama de malandro Aí vai vir em dobro Pra cima dele Sabe por quê? Sabe por quê? Porque mulher não trai Mulher se vinga Tô na rua Tô na sua Tô no boteco Bebendo pra esquecer Tô à toa Tô sem voar Apaixonado Pensando em você Você é um vício Que eu me dedico É um veneno Que gosto de beber Você é um sonho É pesadelo É a modelo Que eu preciso ter E por você Eu ando assim Doidão Doidão Apaixonado por você Na solidão Você é tudo pra mim Amor Paixão Amor Me leva lá pro seu colchão E por você Eu ando assim Doidão Doidão Apaixonado por você Na solidão Você é tudo pra mim Amor Paixão Amor Me leva lá pro seu colchão Eu tô na rua Tô na sua Tô no boteco Bebendo pra esquecer Tô à toa Tô sem voar Apaixonado Pensando em você Você é um vício Que eu me dedico É um veneno Que gosto de beber Você é um sonho É pesadelo É a modelo Que eu preciso ter E por você Eu ando assim Doidão Doidão Apaixonado por você Na solidão Você é tudo pra mim Amor Paixão Amor Me leva lá pro seu colchão E por você Eu ando assim Doidão Doidão Apaixonado por você Na solidão Você é tudo pra mim Amor Paixão Amor Me leva lá pro seu colchão E por você Eu ando assim Doidão Apaixonado por você Você é tudo pra mim Amor Amor Me leva lá pro seu colchão E por você Eu ando assim Doidão Doidão Apaixonado por você Na solidão Você é tudo pra mim Amor Paixão Amor Me leva lá pro seu colchão Vou começar apresentando Aqui na minha direita Meninas das Cordas A Carol A Isabel E a Fernanda Na percussão Mr. Jason Nos backing vocals Andréa e Miriam Durante Nos metais Celinho Essa galera ralou muito Gente, pra tá aqui com a gente Se dedicaram bastante Por isso que a gente quer agradecer Em nome do Brilhação Certo? Alô Segurança Pai da Brilha Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor, tá dançando com o outro Alô Segurança Fica Johnny Bins Segura assim, vai Revirando nas lembranças Meu amigo, você cansa Lembro quando a gente se amava A solte brigou E a vida continuou Hoje nos lugares que ela vai eu vou Tá doendo com o pé Segurança eu peço Se põe a um minuto em meu lugar Sei que ainda me ama E ela quer voltar Mas se ele beijar ela eu vou brigar Alô Segurança Vai na brilha Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor, tá dançando com o outro Alô Segurança Fica Johnny Bins Vai! Revirando nas lembranças Meu amigo, você cansa Lembro quando a gente se amava A gente brigou E a vida continuou Hoje nos lugares que ela vai eu vou Tá doendo com o pé Segurança eu peço Se põe a um minuto em meu lugar Sei que ainda me ama E ela quer voltar Mas se ele beijar ela eu vou brigar Alô Segurança Vai na briga Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor, tá dançando com o outro Alô Segurança Fica Johnny Bins Alô Segurança Vai na briga Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor, tá dançando com o outro Alô Segurança Fica Johnny Bins Fiquei sabendo que ainda gosta de mim Mas tem vergonha de falar a verdade Suas amigas me contaram tudo Que toda noite chora de saudade Não sei por que querer se iludir Nem te fugir da realidade Esqueça tudo o que aconteceu O apartamento é seu Entre e fique à vontade Esqueça tudo o que aconteceu O apartamento é seu Entre e fique à vontade Apartamento vazio Sentindo frio Na madrugada Se quiser voltar Pode me ligar Sem ter hora marcada Toque o interfone Sem dizer seu nome Vou saber que é você E de hoje em diante Vou fazer de tudo Pra não te perder O apartamento vazio O apartamento vazio Sentindo frio Na madrugada Se quiser voltar Pode me ligar Sem ter hora marcada Toque o interfone Sem dizer seu nome Vou saber que é você E de hoje em diante Vou fazer de tudo Pra não te perder O apartamento vazio Sentindo frio Na madrugada Se quiser voltar Se quiser voltar Pode me ligar Sem ter hora marcada Toque o interfone Sem dizer seu nome Vou saber que é você E de hoje em diante Vou fazer de tudo Pra não te perder O apartamento vazio O apartamento vazio O apartamento vazio Sentindo frio Sentindo frio Na madrugada Se quiser voltar Pode me ligar Sem ter hora marcada Toque o interfone Sem dizer seu nome Vou saber que é você E de hoje em diante Vou fazer de tudo Pra não te perder O apartamento vazio O apartamento vazio O apartamento vazio Sentindo frio Na madrugada Se quiser voltar Pode me ligar Sem ter hora marcada Toque o interfone Sem dizer seu nome Vou saber que é você E de hoje em dia Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vou saber que eu estou na barra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vou saber que eu estou na barra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou Fala que hoje eu não vou voltar Às vezes eu paro pra pensar O que está acontecendo com a gente Já não sei o que fazer Já não sei o que pensar Hoje eu vou partir pra nunca mais voltar Tô caindo fora Tô desistindo de você Tô procurando alguém que não me faz sofrer Tô querendo ser feliz E vou tentar te esquecer Por favor torça por mim Que eu torço por você Tô caindo fora Tô desistindo de você Tô desistindo de você Tô procurando alguém que não me faz sofrer Tô querendo ser feliz E vou tentar te esquecer Por favor torça por mim Que eu torço por você As vezes eu paro pra pensar O que está acontecendo com a gente Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Já não sei o que pensar Hoje eu vou partir Hoje eu vou partir pra nunca mais voltar Tô caindo fora Tô desistindo de você Tô procurando alguém que não me faz sofrer Tô querendo ser feliz Tô querendo ser feliz Tô querendo ser feliz E vou tentar te esquecer Por favor torça por mim Que eu torço por você Tô caindo fora Tô desistindo de você Tô procurando alguém que não me faz sofrer Tô procurando alguém que não me faz sofrer Tô querendo ser feliz Tô querendo ser feliz E vou tentar te esquecer Por favor torça por mim Que eu torço por você Tô caindo fora Tô desistindo de você Tô procurando alguém que não me faz sofrer Tô querendo ser feliz E vou tentar te esquecer Uma canção bonita para todos Preciso te falar o quanto te amo Vamos lá! Preciso te falar Será que você tem um tempo? Quero falar de amor Coisas que não se apagam com o tempo Preciso te falar Será que você tem um tempo? Será que você tem um tempo? Quero falar de amor Coisas que não se apagam com o tempo Amor eu já tenho chorado O coração se está machucado Quem sabe cantar Será que você tem um tempo? Alinor 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 Quando vem a solidão É seu nome que eu chamo É por você que reclamo E você não vem pra me escutar Alinor Se não ligo pra você Diz que estou te esquecendo Amor eu estou sofrendo Senta aqui Senta aqui e vamos conversar Vem! Vem! Preciso te falar 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 Será que você tem um tempo? Quero falar de amor Coisas que não se apagam com o livro Preciso te falar Se não que você tem um tempo Quero falar de amor Coisas que não se apagam com o livro Obrigado, 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 obrigado Não venda ou não trope essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não venda ou não trope essa cama eu não dou Não venda ou não trope essa cama eu não dou Ela tem o jeito cheiro desse amor Não venda ou não trope essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não venda ou não trope essa cama eu não dou Não dou, não dou Ela tem o jeito cheiro desse amor Chega, não quero mais brigas Não, não, tá na hora eu vou decidir Eu vou dar tudo que é meu pra você Não vamos mais discutir A geladeira, o vídeo, o fogão O carro e a televisão Pode levar o que você quiser Pode levar até o seu coração Coração Tudo por ela durma no chão Mas dessa cama eu não abro mão Não venda ou não trope essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não venda ou não trope essa cama eu não dou Não dou, não dou Ela tem o jeito cheiro desse amor Chega, não quero mais brigas Não, 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 tá na hora eu vou decidir Eu vou dar tudo que é meu pra você Não vamos mais discutir A geladeira, o vídeo, o fogão O carro e a televisão Pode levar o que você quiser Pode levar até o seu coração Coração Tudo por ela durma no chão Mas dessa cama eu não abro mão Não venda ou não trope essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não venda ou não trope essa cama eu não dou Não, 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 não Ela tem o jeito cheiro desse amor Não venda ou não trope essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não venda ou não trope essa cama eu não dou Não, 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 não Ela tem o jeito cheiro desse amor Não venda ou não trope essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não venda ou não trope essa cama eu não dou Não, 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 não Ela tem o jeito cheiro desse amor Não venda ou não trope essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não, 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 não Eu quero descobrir o nome da safada Que me levou pra noite até de madrugada Amanheceu comigo lá na minha cama No outro dia eu vi que foi modificada O seu airbag dupla é coisa de cinema Hora de farmácia oxigenada É capa de revista um só dó dos homens Bumbum sempre empinado e siliconada Ela já fez plástica Ela faz ginástica Ela faz dieta É gostosa a peça Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é turbinada Foi modificada Ela ficou fantástica Eu quero descobrir o nome da safada Que me levou pra noite até de madrugada Amanheceu comigo lá na minha cama No outro dia eu vi que foi modificada O seu airbag dupla é coisa de cinema Hora de farmácia oxigenada É capa de revista um só dó dos homens Bumbum sempre empinado e siliconada Ela já fez plástica Ela já fez plástica Ela faz ginástica Ela faz dieta É gostosa a peça Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é turbinada Foi modificada Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é turbinada Foi modificada Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é turbinada Foi modificada Ela ficou fantástica Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Essa noite eu quero muito amor do Mia Eu quero me sentir igual o rei Essa mulher me faz sentir tão importante Que até presentes pra ela eu comprei Na suíte 26 eu a espero Pra uma noite de amor e coquetel Se não deixar ela subir eu fecho a conta Pago tudo que eu devo e vou-me embora desse hotel Me mande vinho do bom Ruísque do bom Do melhor que tiver Eu pago o preço que for Pra uma noite de amor Com essa mulher Me mande vinho do bom Ruísque do bom Do melhor que tiver Eu pago o preço que for Pra uma noite de amor Com essa mulher Eu pago o preço que for Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor pro meu amor E que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais você É, não tem mais você Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Pensamentos loucos Que foboam Que foboam Essa minha solidão Sonho de sinal Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor pro meu amor E que me queira ver Que sem culpa é você Porque im pouca E queira tudo pra me fazer feliz É, não tem mais você Escute amigo que digo, mas lamento que vou lhe falar A mulher que estava contigo, voltou a me ligar Desculpe amigo, perdão, eu não consigo te entender Por que juras de amor ela fez, e jamais vai me esquecer As mesmas juras de amor, comigo foi assim Se ela está enganando você, também está enganando a mim Somos apaixonados, enfeitiçados, pela mesma mulher Somos apaixonados, enfeitiçados, amantes da mesma mulher Escute amigo que digo, mas lamento que vou lhe falar A mulher que estava contigo, voltou a me ligar Desculpe amigo, perdão, eu não consigo te entender Por que juras de amor ela fez, e jamais vai me esquecer As mesmas juras de amor, comigo foi assim Se ela está enganando você, também está enganando a mim Somos apaixonados, enfeitiçados, pela mesma mulher Somos apaixonados, enfeitiçados, amantes da mesma mulher Somos apaixonados, enfeitiçados, amantes da mesma mulher Se não for pedir muito, dê-me uma chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa aos meus braços E até duvido que segunda-feira E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto no quarto trancado Que eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da vontade da troca de afeto No seu alfabeto eu vou do alze E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Sinta meu gosto, aqueça em meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada E aí E aí E aí E aí Pra quem pensar no tempo, agora antes ou depois Vamos viver um momento que já está sendo pouco pra nós dois Deixa pra lá o que vão pensar, vamos viver, vamos sonhar Se o nosso prazer é um pecado mortal, vamos morrer juntos indo até o final Entre quatro paredes, não vão existir regras pra nós dois Vamos saciar a sede da paixão, do prazer, do desejo e do amor Entre quatro paredes, não vão existir regras pra nós dois Vamos saciar a sede da paixão, do prazer, do desejo e do amor Pra quem pensar no tempo, agora antes ou depois Vamos viver um momento que já está sendo pouco pra nós dois Os meus segredos são seus desejos, a minha boca pede seus beijos Então vamos fugir, nem deixar pra outra hora O nosso momento é agora Entre quatro paredes, não vão existir regras pra nós dois Vamos saciar a sede da paixão, do prazer, do desejo e do amor Entre quatro paredes, não vão existir regras pra nós dois Vamos saciar a sede da paixão, do prazer, do desejo e do amor Entre quatro paredes, não vão existir regras pra nós dois Vamos saciar a sede da paixão, do prazer, do desejo e do amor Alô, meu povão apaixonado Essa é pra você que não é correspondido no amor Não tente entender as lágrimas de um homem Não tente desvendar os mistérios da paixão Paixão é como a noite, toda cheia de segredo As lágrimas de um homem, sangue do seu coração Não tente entender porque a bebida é companheira Nem tão pouco que significa saideira Pega apenas no meu bolso o telefone dela Liga e diz que eu estou aqui por causa dela Faça ela entender que o motivo de eu beber é ser de ter nos beijos dela Desce outra dose de bebida Ninguém morre, o que mata é a dor distante É gostar de uma mulher que não me ama e não me quer Nem amigo e nem amante Deixa eu beber, deixa eu chorar, deixa eu sofrer Que ela é dona desse porre Liga pra ela saber, pra ela vir me socorrer Que de amor é que se morre Não tente entender porque a bebida é companheira Nem tão pouco que significa saideira Pega apenas no meu bolso o telefone dela Liga e diz que eu estou aqui por causa dela Faça ela entender que o motivo de eu beber é ser de ter nos beijos dela Desce outra dose de bebida Ninguém morre, o que mata é a dor distante É gostar de uma mulher que não me ama e não me quer Nem amigo e nem amante Deixa eu beber, deixa eu chorar, deixa eu sofrer Que ela é dona desse porre Liga pra ela saber, pra ela vir me socorrer Que de amor é que se morre Desce outra dose de bebida Ninguém morre, o que mata é a dor distante É gostar de uma mulher que não me ama e não me quer É gostar de uma mulher que não me ama e não me quer Nem amigo e nem amante Deixa eu beber, deixa eu chorar, deixa eu sofrer Que ela é dona desse porre Liga pra ela saber, pra ela vir me socorrer Que de amor é que se morre Tá no meu olhar, tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Nunca morre, nunca vai ter fim Pedaço do céu Minha flor, meu mel A minha vida Meu imenso amor Sol do meu calor Minha saída Chuva de verão Rima da canção O meu desejo Braços que me abraçam Paixão que não se acaba Eterno beijo Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra te dizer Dona do meu mundo e do meu céu Olha se eu pudesse escrever Com certeza não iria ter Pra tantas palavras Mas papel Te amo de verdade pra valer E acho que nasci para você Com certeza veio Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Nunca morre, nunca vai ter fim Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra te dizer Dona do meu mundo e do meu céu Olha se eu pudesse escrever, com certeza não iria ter Pra tantas palavras, mas papel Te amo de verdade pra valer, e acho que nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos, um amor maior que o oceano Nunca morre, nunca vai ter fim Te amo de verdade pra valer, e acho que nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos, um amor maior que o oceano Nunca morre, nunca vai ter fim E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abraço, treceiro e penso em nós Com a impressão e na sentir o meu calor Vá, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos já me apagar Eu vou pra valer, e acho que nasci para você Já é tarde, é quase madrugada eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durma sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos E se morrer, irá morrer junto comigo Solta a voz em casa, vai Que ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abraço, treceiro e penso em nós Com a impressão e na sentir o meu calor Vá, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos já me apagar Vivendo a paz desse amor E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulgo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Canta comigo, vai! Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas morreram a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Olha a curva do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei por que Se você chorou Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Não sei por que Não sei por que Não sei por que Se você chorou Não sei por que Não sei por que Eu sei que já quebrou a cara Pois aquele cara já te dispensou Andei ouvindo comentários Que andam bebendo e o povo me chorou Quem bate não lembra de nada Mas quem apanha não esquece Por todo o mal que fez pra mim Você não me merece Tô fora, vai embora e me esquece Tô fora, eu não sou pneu de estepe Tô fora, vai seguir a sua vida Seu prazo acabou Não te quero mais Tô fora, vai seguir a sua estrada Tô fora, seu amor não vale nada Tô fora, a nossa história chega ao fim Você está viva, mas morreu pra mim Eu sei que já quebrou a cara Pois aquele cara já te dispensou Andei ouvindo comentários Que andam bebendo e o povo me chorou Quem bate não lembra de nada Mas quem apanha não esquece Por todo o mal que fez pra mim Por todo o mal que fez pra mim Você não me merece Tô fora, vai embora e me esquece Tô fora, eu não sou pneu de estepe Tô fora, vai seguir a sua vida Seu prazo acabou Não te quero mais Tô fora, vai seguir a sua estrada Tô fora, seu amor não vale nada Tô fora, a nossa história chega ao fim Você está viva, você está viva Você está viva, mas morreu pra mim Tô fora, vai embora e me esquece Tô fora, eu não sou pneu de estepe Tô fora, vai seguir a sua vida Chega ao fim Você está viva, mas morreu pra mim Se inscreva no canal 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 Eu queria Se inscreva no canal O que você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Hoje eu vi Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal 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 Porque não Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tua peito E morena Se inscreva no canal Não foi por Se inscreva no canal Me leva Se inscreva no canal E também Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal Você pode Se inscreva no canal E eu não consigo Se inscreva no canal Você foi o O que passou E eu não E eu não consigo viver E só E só chega no E sou feliz No trem E o trem E só chega no E só E eu não consigo E eu preciso proteger E eu enlouco Se não for por amor Oh, 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 oh E só E eu não vou mim E eu não quero mais E eu não sei E eu não sei Foi assim Foi assim E eu E eu não sei E eu não sei Foi no risco Foi no risco E eu não sei 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 E eu não sei